O Teatro Carlos Gomes é o mais antigo do Estado. É um importante exemplar da arquitetura eclética no Espírito Santo. Funcionou pela primeira vez em 1927 e se manteve ativo até pouco tempo. Ao longo dos anos, o prédio recebeu diversas pinturas e revestimentos que guardam parte de sua história. A restauradora Catarina Zambé tem se concentrado na busca das características ocultas que as paredes do local preservam. O que a gente fez foi uma investigação para descobrir quais foram as camadas de tinta que teve ao longo dos anos. E aí a gente encontrou, baseado em uma fotografia de 1928, que foi encontrada no arquivo público, lá a gente via que havia uma pintura decorativa, um extenso, nos dois pavimentos da plateia. O arquiteto Eduardo Pasquinelli é quem está coordenando a restauração do imóvel, que teve início em 2020. São várias intervenções que a gente vai fazer, respeitando a parte histórica e também já adequando para os próximos 20 anos, pelo menos. O arquiteto adianta que o projeto vai manter as características originais do prédio e que o teatro vai receber algumas inovações antes de ser novamente aberto ao público. A gente vai utilizar novamente a bilheteria original do teatro, vai ter elevador, rampas de acesso, vai ter um café no terceiro andar, os banheiros, os camarins vão ser todos novos, o sistema de ar-condicionado totalmente refeito, a parte elétrica, inclusive a parte do palco do teatro mesmo, das varas de luz, dos equipamentos cenotécnicos, vai ser tudo novo, de ponta. Não tem como voltar no tempo e concentrar no centro de Vitória o mesmo estilo de vida que antes. Mas com políticas públicas e união da comunidade, é possível recriar novos cenários para o futuro da região. O Centro de Vitória preserva a parte importante da riqueza histórica do Espírito Santo. Durante muito tempo, o local... ... ... ...